Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos para o aprendizado número 8. Vamos falar sobre independência. O que é independência para você? Quando eu penso em independência, não estou falando apenas de independência financeira. Estou, na verdade, um pouquinho além. Estou falando de independência no geral, na vida. Ter autonomia, de fazer, de escolher, de tomar as suas decisões. Eu acredito que eu aprendi muito a ter essa tal independência. E acredito que é até por isso que eu busco a independência financeira. Desde pequena, minha mãe me ensinou a ser independente. Uma, porque eu era filha única. Continuo sendo, até onde eu sei. Ela trabalhava em casa e ela não tinha também muito tempo de ficar ali em cima, próximo. Então, a maior parte do tempo eram só nós duas. Então, sempre que eu ia, por exemplo, numa consulta médica. Então, ela falou, já presta atenção como que é, como não deixa de ser. Que da próxima vez você já vai vir sozinha. Ia para algum local, sei lá, na casa da minha avó, na casa de um parente, supermercado. Já presta atenção que a próxima vez você vai vir sozinha. Então, isso ela já foi me criando, me dando essa autonomia, essa independência. No supermercado, a gente ia fazer compra. Ela falava, ó, você vai ter X valor para gastar com o que você quiser. Porém, isso que você comprar vai ter que durar um mês inteiro. Se você comer tudo na primeira semana, você vai ficar as três semanas sem. Então, você que escolhe, porque eu não vou comprar nada depois. Então, eu saía com a minha cestinha toda feliz para comprar aquilo que eu queria, sabendo o valor que eu podia gastar. Então, eu já conseguia pesquisar, olhar. E eu tinha essa autonomia de poder fazer essas escolhas. E assim, eu camelava até Zé Chega. Então, eu via algum curso, ou via alguma informação, alguma coisa. Eu ia atrás, eu buscava. Então, assim que eu fui, eu quero trabalhar, fui trabalhar. Então, essa independência de não depender foi e é muito importante. Fez com que eu desbravasse de buscar trabalhos totalmente opostos ao meu local, meu ambiente de casa, de moradia. Até brincava, todo mundo arruma trabalho perto, só eu arrumo trabalho longe. Mas eu não tinha ideia também que esse trabalho longe era onde estavam as maiores oportunidades, as possibilidades de eu enxergar uma outra realidade totalmente diferente daquela que eu vivia, aquela que eu conhecia. Então, essa independência me ajudou muito. Então, eu acredito muito que de não ter um pai presente me fez essa pessoa mais independente, de não depender. Então, meio que eu também criei mentalmente que eu não podia depender de ninguém. Eu teria que depender única e exclusivamente de mim. Então, eu sempre pensei que se eu quisesse alguma coisa, eu não teria de onde ficar buscando ou contando. Não que isso eu não tenha, não que as pessoas não me ajudassem. Mas o que eu quero trazer pra vocês é que a gente primeiro precisa buscar, fazer, ir atrás. Não ficar dependente de alguém pra poder realizar algo, pra realizar um sonho. Seja pai, mãe, marido, esposa, filhos. Porque muitas vezes a gente se prende por não realizar, por não fazer, por não poder, por conta de um terceiro, por conta de uma outra pessoa. Isso aconteceu, por exemplo, também quando eu decidi sair do país. Vou pra fora do país. Ah, por que você não espera fulano de tal? Por que você não espera outro fulano? Ou a pessoa não tinha o dinheiro naquele momento, ou não tinha o tempo. Então, se eu esperasse alguém pra poder viajar, eu não teria viajado até hoje. Então, eu fui sozinha viajar. Enfrentar meus medos, meus receios, conhecer o mundo, me permitir coisas totalmente diferentes. E mesmo lá, quando eu estava no Canadá, tinha passeios que eu queria fazer. Ah, espero o pessoal da escola. Se eu fosse esperar o pessoal da escola, também não teria feito as viagens. Ou seja, cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem os seus ideais. E não necessariamente estão conectados, estão juntos. E aí você não pode também deixar de realizar os seus objetivos, seus propósitos. Porque essas outras pessoas não estão com esses mesmos objetivos, entende? Então, por exemplo, minha mãe quis ir pra Bahia, eu não quis, ela foi. Não vou deixar que ela não vá porque eu não quero. Ou mesma coisa, se eu quero fazer uma viagem, um passeio, ela não quer. Tudo bem. Então, a gente precisa ter essa autonomia, criar isso. E aí, óbvio, a questão da independência financeira é uma outra base, um outro alicerce que também vai ajudar pra que você realmente tenha essa autonomia de decisão, de escolhas, do que você quer, do que você não quer. Então, é importante que você tenha, busque a sua independência, seja de quem for, de qual situação, seja de trabalho, seja de dinheiro, seja de pessoas, pra que você possa fazer aquilo que desperta ali seu coração, que brilha seus olhos. Óbvio que as pessoas vão sim te ajudar, mas você tem que saber o que você quer, quando você quer. E aí, vai aparecer as pessoas que vão te ajudar, seja com palavras, seja com alguma coisa que ela pode, que ela conheça, seja com conhecimento dela, que ela vai te trazer. Mas você já tá encaminhado, você já sabe o que você quer. E aí, fica muito mais fácil de você se conectar com as pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo que o seu. Então, busque a sua independência, não se prenda, não deixe aí de voar, de decidir, de escolher. Se você tem um relacionamento, converse, observe, veja quais são os seus sonhos, seus objetivos, o da pessoa. Façam seus acordos e busquem a felicidade, a realização enquanto ser. Combinado? Espero que tenha sido útil esse aprendizado pra vocês. Beijos e até mais!